Olá, meus amigos. Um outro tema importante a respeito de desapropriação diz respeito às competências para expedir as medidas necessárias à desapropriação de um determinado bem. Então, nós vamos encontrar três tipos de competências. Competências para legislar a respeito da desapropriação, competência para declarar que um bem está submetido à força expropriatória do Estado, e uma terceira competência para executar a desapropriação, tomar as medidas concretas e realizar o pagamento da justa indenização. Então, acompanhem comigo. Em primeiro lugar, quem tem competência para legislar a respeito do tema desapropriação? Como nós sabemos, é uma competência privativa da União. Está prevista no artigo 22, inciso 2º da Constituição Federal. Vocês sabem, competência privativa pode ser delegada para os Estados-membros, como diz o parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. Agora, num primeiro momento, quem tem competência para legislar sobre o tema desapropriação é a União. Segundo lugar, nós temos que analisar a competência para expedir a Declaração de Desapropriação. Como nós sabemos, a Declaração de Desapropriação pode ser feita por lei ou por decreto. É o que diz o Decreto-Lei 3.365, de 41. Agora, normalmente, a Declaração de Desapropriação acaba tomando a forma de um decreto. Então, lembrem-se, quem pode expedir a Declaração de Desapropriação são as entidades federativas, União, Estados, Municípios e o Distrito Federal. Finalmente, a terceira competência. Competência para executar a desapropriação. Tomar as providências concretas e realizar o pagamento da justa indenização. Nesse caso, as entidades federativas, União, Estados, Municípios e Distrito Federal, da mesma forma que podem declarar que um bem está submetido a forças proprietórias, também podem executar, tomar as providências concretas e realizar a transferência da propriedade na desapropriação. Também nós vamos ver que, nesse caso, as pessoas administrativas, aquelas que compõem a administração pública indireta, também podem executar, promover a desapropriação. Então, nesse caso, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. E, finalmente, até mesmo concessionários de serviços públicos, entidades totalmente privadas, mas que necessitam de bens para a prestação de um serviço público, o próprio artigo 3º do Decreto-Lei 3.365, de 41, diz, Os concessionários de serviço público, desde que autorizados por lei ou por contrato, podem, nesse caso, executar a desapropriação. Podem pagar o valor da justa indenização, afinal de contas, eles irão usufruir dos bens desapropriados.